Fala, torcedor. Meu nome é Wallace, zagueiro. Estou chegando aqui para somar, para ajudar a equipe e continuar nessa campanha brilhante que o pessoal vem fazendo. Espero ter o apoio de todos vocês. Que vocês possam continuar dando essa força para a equipe e que nós possamos conquistar os nossos objetivos e esse nosso sonho de acesso.